Se o seu filho tem de 0 a 16 anos, a Agência Baby, olha a criançada que tá trabalhando. Aliás, eles brincam de trabalhar, né, Luciana? Isso. E eles gostam muito, eles se divertem bastante e ganham dinheiro também, né? Ganham dinheiro bastante. Por exemplo, eles podem fazer aqui, olha, um teste pra novela, um outdoor, um trabalho fotográfico também. Um desfile, também trabalhamos com tapas de revistas. Teste pra novela também tem bastante? Novela também temos bastante, participamos de todos os testes. Eu queria saber, assim, uma noção de cachê, por exemplo, de um desfile a um comercial de TV, com a média? De mais ou menos de 300 a 400 reais por desfile. De 300 a 5 mil reais? A 5 mil reais, incluindo embalagens, tá? Embalagem, trabalho mais personalizado, né? Olha aí, tá vendo? Também já vai ganhar dinheiro e brincando, se divertindo muito. Isso aqui é interessante. Olha, Kate, mas você é bonita, hein, Kate? Obrigada. Poxa, e muito simpática também. Agora aqui, olha, o Rodrigão. Rodrigo, você lembra um trabalho que você já fez aqui pela Agência Baby? É, a Veja. A Veja, é. Aliás, cadê aquela foto do Rodrigo? Deixa eu mostrar aqui. Olha ele mostrando a língua aqui, que bonito que ele tá. É, na capa da Veja. E já fez muitos outros também. Inclusive, o Guilherme, que é bem conhecido já, né, Guilherme? Você já é famoso, né? É. Que trabalho você fez? Fala pra mim. Minha mãe já falou. Ah, sua mãe já falou. Então, fala, mãe do Guilherme, qual é? Ele já fez vários, ele já fez foto pra revista, já fez comercial de televisão, já fez de cine, já fez de tudo um pouquinho. E todos aqui pela Agência Baby? Todos. Isso é que é ótimo. Sabe o que você vai fazer? Então, liga pra cá, marca um horário, vai tirar duas fotos, olha, como essa aqui. Aliás, vocês fazem uma sessão de fotos e escolhem duas. E o papai e a mamãe ligam na agência pra fazer um teste fotográfico, marca com a criança. E depois eles vão fazer um portfólio, olha, como esse aqui, né, vai incluir sua criança nesse portfólio e aí, a partir daí, já começa a trabalhos. Aí é muito bom, né? Entra a parte deles se divertirem e também ganharem dinheiro. O telefone é o seguinte, pra você já ligar e marcar pra se agenciar, 870-3161. 870-3161, Agência Baby. Pra o teste, né? É esse o telefone, então, com você, Agência Baby.